Esse coelho gosta muito de brócolis, você gosta né coelho, você gosta, você gosta de brócolis, gostosa, muito bonzinho né, muito bonzinho de brócolis, né coelho, ele gosta mesmo, tem outro por ali, esse aqui no chão aqui, esse aqui é bem branquinho, bem bonito, E aí coelho, você vai comer tudo isso, você vai comer tudo isso, você vai ter que buscar mais, um coelhinho, você gostou, você gostou, E aí